Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra falar um pouquinho de cuidados com a pele. Eu vou usar um produto específico que é o leite de limpeza, o gel esfoliante, a loção tônica e o sérum facial, todos eles da linha SPA da Baisâmia. Pra quem ainda não conhece, a Baisâmia é uma empresa brasileira que faz todos os produtos com base de óleos essenciais e produtos naturais. Não é testado em animais, os produtos são excelentes, eles dão um resultado magnífico pra pele e sério, eu tô apaixonada. Tanto que eu uso os óleos essenciais pra aromaterapia e a maioria dos meus óleos são da Baisâmia e eu super recomendo. Mas chega de papo e vamos lá. Vou mostrar o passo a passo de cada produto. O primeiro produto que eu vou usar é o leite de limpeza, inclusive aqui embaixo ele diz que é o número 1 e vamos lá. Vou abrir, vou colocar aqui ó, um pouquinho no algodão, vou pôr aqui ó, ele é tipo um cremezinho e vou passar no rosto fazendo movimentos circulares. Vou colocar assim um pouquinho. Nossa, que cheirinho incrível. O aroma é maravilhoso. E ó, eu não lavei o rosto antes justamente pra ver qual é o efeito dele referente à limpeza, se realmente limpa ou se não. Eu tô, o dia todo, só lavei o rosto de manhã, eu tava sem maquiagem, sem nada, então veremos. Esse leite de limpeza, ele tem pepino, lavanda, oliva, água mares, cúcumber, lavanda, é o mesmo né? Cúcubers é aqui em inglês no caso. Ele promove uma limpeza suave, equilíbrio facial e o cheiro dele, gente, é incrível. Eu tenho um negócio que o produto tem que ser cheiroso, né? E eu realmente amei. Ó, eu passei fazendo movimentos circulares e sim, saiu sujinho. Agora, o outro passo que eu vou fazer é passar o esfoliante. Esse esfoliante, ele é a base de maracujá, ele faz uma esfoliação revitalizante, equilíbrio facial e cheirinho gostoso, ó, ele tem leves esferas de maracujá pra esfoliar, ó, dá pra ver, né? E agora eu vou aplicar diretamente aqui no meu rosto. Eu tenho a pele bem sensível, bem sensível mesmo e esse aqui é muito bom. E todos esses produtos, eles não só tratam a aparência da pele externa, eles já tratam a pele internamente. Se a gente imaginar a nossa pele como uma maçã, a maçã com o passar do tempo, ela vai desidratando, ela vai murchando e a mesma coisa com a nossa pele. Se a gente não cuidar, também vai ficando velha e vai perdendo as propriedades, ó, ele esfolia bem legal, até fiquei surpresa que a minha pele não ficou vermelha. Eu faço bastante aqui, ó, na olheira esse movimento de vai, ó, eu não tô indo e vindo, eu só vou e volto, vou e volto, mas quando eu volto, eu não volto com a mão na pele. Ó, nossa, ele já dá uma, deixa a pele super macia. Hum, passar no pescoço, né, gente? Tratar como um todo. Ó, beleza. Feito isso, eu vou retirar, aqui eu peguei uma toalhinha escatável, vou colocar água, umedecer pra retirar esse esfoliante. Eu tô fazendo assim dessa forma porque eu tô na clínica e eu não tô num lugar com torneira. Então, eu vou tirar dessa forma. Os grânulos são bem sensíveis, bem pequenininhos, então, bem tranquilo de tirar. Que delícia! Ó, vou virar agora o lado só pra passar mais uma vez, mas já tá sem nada. Bem tranquilo. A próxima parte é a parte da loção tônica. A loção tônica, ela é de calêndula e lavanda, ela dá hidratação refrescante e equilíbrio facial. E aqui, ó, no modo de aplicar é após toda a limpeza passar o tônico com o auxílio de um algodão. Meu, a minha pele, gente, se vocês pudessem tocar, sério, tá super macia já. E olha que, meu, fácil simples, né? Coloquei aqui no algodãozinho e agora eu vou passar. O legal dessa loção tônica é que por ter calêndula e lavanda, ela é super ótima pra quem tem pele sensível, pra quem tem rosácea, fica maravilhoso. Ó, muito bom. Vou virar o lado do algodão, vou passar mais uma vez. Nessa parte eu sempre gosto de fazer assim. Beleza? Feito. Ainda tenho aqui uns pretinhos do maracujá. Ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês, tá? A pele já tá super macia. A diferença de produto orgânico, com propriedades que realmente tratam, é muito, muito gritante assim, ó. Nossa, que delícia. Fora a sensação de bem-estar, né? Porque ao mesmo tempo como eles têm os sensativos, que são os óleos essenciais, eles tratam a mente junto, não é só a aparência. Então, aqui, ó, sérum. Esse aqui é o sérum da Barsamea, que é um sérum revitalizante facial. Eu vou colocar uma gotinha aqui, ó, aqui, ó, e vou começar a massagear. Muita gente fica com o pé atrás de usar óleo no rosto. Ah, é porque tem pele oleosa. Mas, gente, os óleos vegetais, que são como base carreadoras pra óleos essenciais, eles não deixam a pele mais oleosa, não. Pelo contrário, tá? Esse aqui é óleo de jojoba, açaí e olíba, né? Mas o de rosa mosqueta também é muito bom pra quem tem pele sensível. Aí, eu aproveito que eu tô aqui, ó, já faço uma massagenzinha. A gente tem que aproveitar esses momentos pra relaxar. As olheiras, né? Aquele movimento que eu falo pra vocês. De sempre pra fora, né? Aqui também eu posso sempre fazer assim, ó. E assim eu já tô estimulando também a pele. Ó, aqui eu... É legal sempre fazer esse pescoço. Ai, que delícia, sério. E rapidinho a pele já vai absorvendo. Aqui nas olheiras eu gosto de fazer assim também, ó. Leves batidinhas. Pra também tá estimulando, né? O colágeno. A pele fica mais bonita. E também na própria absorção, né? Do produto. Ajuda muito. Prontinho. É isso. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa o like. Quem quiser saber mais sobre esses produtos mais naturais, mais orgânicos, com óleos essenciais, sobre aromaterapia, enfim. Deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber. E por hoje é só. Volto em breve com vídeos novos. E é isso. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.